Em Ponte Nova, foi concluída a investigação após a mãe de um adolescente informar que uma vizinha teria ofendido o filho dela. Segundo a Polícia Civil, a investigada foi em frente à casa dela e desferiu, na presença da mãe, palavras ofensivas em alusão à saúde mental do rapaz. A ofensa foi tão grave que provocou um episódio de convulsão no adolescente. Gente do céu! Ah, quando eu falei aqui que tem gente que mata o olho com... mata o outro com um mal olhado, ninguém acreditou aí uma palavra que fez aí, ó. Aí, vai vendo aí, ó. A investigada confessou que houve uma discussão entre ela e a mãe do jovem, mas negou as ofensas. O delegado Gilvan Lessa, responsável por esse caso, né, ele indiciou a mulher por injúria qualificada. Como é que pode, né, gente? Uma palavra maldita. E é maldita mesmo, né? É mal falada, mas é maldita. É.